Falta pouco para o domingo Dia das Mães 2024. Muitos segmentos vivem a expectativa de faturar acima do que foi contabilizado na data do ano passado. No Vale do Aço, assim como em outras regiões, grande parte dos comerciantes aderiu o horário estendido. Para o comércio, o Dia das Mães é considerado a segunda melhor data do ano depois do Natal. Em Coronel Fabriciano, as vitrines chamam a atenção. Segundo o Sindicato do Comércio do Vale do Aço, as expectativas de vendas para este ano é de um aumento de 12%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Já começa hoje, quinta-feira, o comércio horário ampliado. Hoje a atividade comercial encerra às 20 horas. A gente já vê a movimentação no Vale do Aço, Cidade Patinga, Coronel Fabriciano e Timóteo sendo demandados. As lojistas prepararam as suas lojas, os comerciários capacitados, treinados. Estamos em uma expectativa muito boa em comparação ao ano passado, para este ano. Aguardamos que as vendas venham a ter uma melhora, impacto de cerca de 12%. É uma expectativa boa e você sabe que é o segundo Natal, o Dia das Mães. Então a expectativa é a melhor possível e estamos esperançosos de as lojas realmente venderem bem. Roupas, calçados, bolsas e itens de perfumaria ainda estão no topo da lista de presentes. O ticket médio de compra varia entre R$ 150 e R$ 250. Todos querem presentear a mãe e querem presentear com algo melhor. Então, está aí o ticket médio em torno de R$ 150 a R$ 250, exatamente por isso que é presentear algo que fica marcado. É a mãe, né, Gisele? É a mãe. Quem não quer presentear a mãe? De hoje até sábado, o comércio de rua ficará aberto em horário especial. Hoje o comércio encerra a atividade às 20h. Amanhã, sexta-feira, dia 11, o comércio abre de 9h às 20h. Amanhã, dia 10, de 9h às 20h. E já no sábado o comércio vai até às 17h. O comércio é ampliado, facilitando para que o consumidor não deixe de fazer as compras. E nós orientamos o centro de comércio, orientamos que vamos deixar aquela máxima que nós temos de deixar tudo para a última hora. Não, vamos antecipar nossas compras, vamos às lojas, vamos comprar o presente para a mamãe com antecedência, para ter mais calma de você andar nas gôndolas das lojas e ser bem atendido também. Tchau. Tchau. Obrigado.